Palavra Nerd Sketch Time Nerds, sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Estamos em mais um Sketch Time para fazer umas desenhações, uns treinos, uns estudos Eu aqui com você, você comigo, todo mundo aprendendo junto Porque, né, isso que é importante, é botar a mão na massa e sair aprendendo, não é? Então, hoje o tema, galera, é a gente vai falar um pouquinho sobre 3D Sobre como desenhar um pouquinho mais em 3D do que antes Aqui vocês podem ver que eu tenho algumas imagens na minha tela do Photoshop A primeira é um pedaço do model sheet do Hades Feito pelo Nick Ranieri para o filme do Hercules, que todo mundo conhece, eu espero Como eu adorava a Hydra, cara, a Hydra era muito legal Bom, tanto que depois que eu fui rever que ela era realmente meio 3D na época Eu não tinha reparado isso quando eu era pequeno, eu acho Bom, a minha proposta de exercício, né, minha proposta de estudo aqui para você hoje É você tentar criar um model sheet, né, ou outro nome que está muito popular agora Acho que é por causa do 3D É Turntable, né, também vocês vão achar isso com esse nome também Vocês podem ver que minha letra é linda, né, não é à toa que eu comecei a desenhar Porque para escrever não adiantava não E o objetivo é você criar um model sheet ou turntable com um personagem que você gosta Então, pode ser um personagem seu também, um original que você criou Ou pode ser um personagem que você gosta e conhece o suficiente para você tentar fazer uma versão 3D dele, não é mesmo? Então, o meu objetivo aqui vai ser tentar usar esse Crash para a gente fazer um turntable rapidinho aqui Então, qual que é a ideia, galera? Aqui a gente pode pensar algumas coisas Vamos analisar primeiro, né, o trabalho aqui do Nick Ranieri O que ele fez aqui nesse desenho do Hades? Ele fez o personagem, né, em vários ângulos Com a mesma expressão Então, aqui a gente tem ele de frente Aqui a gente tem ele no 3 quartos, né Que era aquela ideia de aqui tem 3, aqui tem 1 quarto Então, aqui tem 3 quartos, né, da imagem A gente viu isso na prática em um outro exercício aí Aqui ele fez ele de perfil, né E aqui ele fez o 3 quartos indo embora Ou será que esse daqui é o 1 quarto, né? Eu não sei Porque o que importa é que aqui ele está nesse mesmo ângulo Só que para o outro lado, né A cara dele está indo embora para lá E ele fez ele de costas Então, ele meio que deu uma volta completa Você poderia fazer um espelho dessa imagem, né E aí você ia começar a ter o outro lado da cabeça Daí é para fazer um turntable de verdade, né Onde você conseguiria ver todos os ângulos desse personagem Então, esse é o número de ângulos que ele está usando aqui Eu acho que esse é um número muito legal Para você começar a treinar A conseguir fazer o seu desenho ficar mais 3D Muita gente fala isso para mim Dessa questão do volume Do 3D, né Do desenho não ficar chapado Parecendo um boneco de papelão E isso é um daqueles princípios da animação também, né Um daqueles princípios lá É o desenho sólido, né O desenho tem que aparentar solidez Tem que aparentar existir no mundo E ter essa parte do turntable É uma das maneiras de a gente chegar lá Então, sem mais delongas, vamos começar, né Uma coisa que é legal Dali do Nick Ranieri Que a gente pode aproveitar É essa ideia de duas linhas Uma para demarcar o topo E outra para demarcar a parte de baixo Uma coisa que ele está fazendo aqui ainda Que vale a pena a gente comentar É que se você reparar a linha do queixo, ó A linha do queixo dele Estava praticamente alinhada com a linha do chão Mas aqui nessa cena Você pode ver que o queixo dele está mais alto, né Será que um artista profissional Cometeria tal erro, né De diminuir a proporção do rosto do personagem? Logicamente não A questão é que Se você está virando de costas O seu rosto, esse queixo aqui Ele está girando nesse eixo, né Então, aqui atrás, né Onde ele está aqui Acho que eu já denunciei, né Com esse círculo aqui, né O problema é que se esse queixo Desse uma girada Ele não iria ficar no mesmo ponto Em todos os lugares, né Ele iria realmente Dar uma variada Mas é porque, né Como ele está em perspectiva Nesse caso O queixo dele acaba ficando mais pra trás E ele dá essa subidinha Porque ele está diminuindo Porém Muitas vezes também você vai fazer Você vai precisar fazer, né Se você trabalha com concept art Ou se você quer trabalhar com isso Model sheets sem perspectiva Então o personagem está sempre batendo Em todas as linhas guias Que você vai fazer Model sheets é uma coisa que eu faço No meu dia a dia Então é uma coisa que eu gosto bastante De treinar E que sempre é um desafio Porque nunca é fácil mesmo E a ideia é você tentar ser O mais sólido possível Pra não ferrar com o modelador 3D Que vai estar lá recebendo aquilo Então o nosso objetivo É fazer o crash Então deixa eu pegar o crash E botar ele aqui do lado Que eu estou vendo Que eu vou penar nisso aqui, viu Vamos ver como é que a gente vai fazer Então eu vou Vou fazer aqui Primeiro então Eu vou selecionar Uma corzinha mais fraca Tipo um azulzinho Esse azulzinho aqui da sombra dele Algo assim E vamos ver Aqui nesse crash Que a gente está tendo aqui O que eu estou conseguindo entender É que a cabeça dele É meio quadrada E algo assim, não é? E aí a gente teria os ombrinhos aqui Eu vou me limitar Só a fazer a cabeça dele Por enquanto Mas eu acho que Talvez isso daqui Seja um formato que contemple Contemple a cabeça do crash Não é mesmo? Eu acho que isso aqui tem a ver Então a gente vai ter No meio da cara dele O narizinho dele Para cima ali No meio da cara Isso já é importante A gente tentar demarcar Aqui está meio grande Eu acho As orelhas também É outro ponto Que a gente já consegue Tentar trabalhar aqui Com esse crash Esse crash se não me engano É o do Twin Sunnit Me corrija se eu estiver falando bobeira Mas o Twin Sunnit Para mim é um dos modelos Do crash mais legal Eu acho Na verdade Realmente mais legal Do que aquele remake Que estão fazendo dele agora Eles tentaram ser um pouco Mais fiéis Com os rascunhos originais Do crash Mas eu não sei Eu peguei um gosto Por esse crash aqui Que é engraçado Ok Então a gente vai ter O topo do Do focinho dele E a metade Do focinho dele Não é mesmo? E aqui é onde viria A marca da boca Eu estou imaginando Espero que isso aqui Não fique horrível É sempre uma possibilidade Gravando um Um sketch time Porque eu nunca sei O que vai acontecer aqui Então a parte Do bico Que está aqui Do bico Do focinho dele Viria por aqui E a gente teria Aquela boquinha marota Do crash Eu vou fazer ele Mais ou menos Nesse sorriso mesmo E aqui teria a parte de baixo Do rostinho dele aqui E acho que até Podia ser um pouco mais fino Uma coisa é certa O crash de frente É realmente esquisito Tanto que eles tendem A fazer ele Com esse ângulo aqui Porque eles conseguem Mostrar um pouquinho melhor É que nem o homer de frente Você quase não vê E quando vê é estranho Então aqui no meio A gente vai poder colocar Um zoião E aqui teria Um outro zoião Que naquele caso Ele está Ele está macetando Então eu vou tentar Manter isso E aqui O zóio do crash Ok Agora está começando Aparecer um pouquinho Mais com o crash Eu estou ficando Um pouco mais aliviado Porque Está feio para caramba Por enquanto Vou fazer os dentão Dele aqui Com as engivas Esse crash aqui Ele está meio Com um sorriso assim Meio Amassado no meio Eu não sei porquê Esse é o caso Mas parece que É o que a gente É o que está tendo E aqui Acho que o corpinho Seria alguma coisa Por aqui Estou ouvindo a música já Nem estou Fazendo nada Mas eu estou ouvindo A música do crash Então o olho dele Como está amassado Aqui a sobrancelha Eles decidiram Abaixar a sobrancelha Dele até aqui embaixo Caraca Que diferença Faz a sobrancelha No crash E a outra dele Está saindo Aqui de cima Nossa Olha que diferença Faz É incrível Como alguns elementos Do personagem São fundamentais Para o reconhecimento Dele Porque eu estava fazendo E não está parecendo Com o crash Esse maluco Então E o cabelitio Eu acho Que é o toque final Eu vou fazer algo Mais ou menos assim Eu não sei exatamente Esse cabelo Que está na zona De De polígonos 3D Que eu nem sei direito O que fazer Mas eu acho que Isso aqui já está ajudando Então vamos Eu acho que Para o primeiro ângulo Aqui até que está funcionando Vamos tentar fazer De lado Para isso O que eu vou fazer Agora que eu já tenho O primeiro Eu vou fazer As outras marcações Eu não sei Se o Nick Ranieri Usou isso No desenho dele Mas ele é Um mestre Né Qualquer Qualquer pessoa Que trabalhou Fazendo um model sheet Para o filme do Eccles Inclusive fez o do Hades Para mim é um mestre Não há discussão Então Vamos fazer o seguinte A gente vai fazer agora Umas outras linhas Acessórias Para que a gente consiga Manter a altura De todos os elementos Do Crash Em todos os ângulos Uma coisa que eu Acabei fazendo Eu não coloquei A cabeça dele Dentro das duas linhas Que eu fiz Eu meio que Usei mais ou menos Ali O que estava acontecendo Mas Eu acho que As orelhas do Crash Elas passam um pouquinho A altura da cabeça Também Eu acho que Esse é o último ajuste Que a gente precisa fazer Aqui Vou dar uma levantadinha Na orelha Poxa Nossa Olha que diferença Caramba gente Caramba Isso é uma coisa Que a gente vai aprendendo Com o tempo também É que as vezes Os detalhes São realmente Muito importantes Especialmente Os detalhes estruturais Assim Sabe Eles realmente Fazem a diferença E a princípio Eu não levava Tanto Sabe Isso a sério Eu achava que Você pode variar um pouco O personagem pode ficar Um pouco diferente Em cada ângulo Mas Esse tipo de detalhe Para muitos personagens É realmente Muito importante E acho que O Crash Para o seu Crash Ficar parecendo o Crash Do Twin Sunnit Se esse for o seu objetivo Eu acho que isso pode ser Algo muito importante Então vamos tentar fazer Mais um ângulo Criando mais linhas guias Eu não posso enrolar muito Eu não sei se eu vou conseguir Fazer todos esses ângulos aqui Sem que esse vídeo Fique gigantescamente longo Então eu não quero Ficar segurando vocês Aqui muito tempo Porque vocês tem que sair Desse vídeo E começar a treinar Esse é o objetivo Esse aqui é o Sketch Time Momentum que você vai ver Esse vídeo E vai falar É eu preciso desenhar hoje Então eu vou marcar aqui O início da boca Vou marcar o meio dos dentes Vou marcar o início do lábio Vou marcar o fim do nariz Vou marcar o topo do nariz Vou marcar o início da íris O topo da íris O topo do olho E o topo da cabeça E o topo da orelha Ficou uma zona Mas isso não importa O que importa é que a gente Vai deixar isso aqui Bem pequenininho E vamos tentar Recriar esse Crash Talvez da mesma maneira Como a gente começou A gente fez o formato Do rosto Mas quer saber Eu acho que eu vou fazer O narizinho primeiro Eu sei que o nariz Vai ocupar esse espaço aqui Então Eu vou colocar O nariz Narigote aqui Curiosamente Onde começa a íris Também é onde começa O O outro pedaço Do focinho dele Então acho que seria algo aqui Aqui esse Crash Tá com uma curva pra cima No focinho Talvez seja até um pouco Mais comprido O focinho dele Aqui é o É onde vai bater A boca do Crash E curiosamente Onde começa o nariz É também onde eu tô colocando O início do sorriso dele Eu não sei se no No 3D Tá exatamente assim Mas aqui A minha ideia agora É seguir esse primeiro Crash De frente Como o Nosso modelo Certo? Então Eu não sei exatamente Como O sorriso do Crash Vai ser feito aqui Mas eu acho que eu vou fazer Algo assim Então aqui é o meio do dente Onde bate o começo Do meio dos dentes E Então a gente vai usando Essas linhas Que você já colocou aí Como uma referência Pro resto do desenho Sair no lugar Beleza? Então Eu espero que vocês estejam Aproveitando aí Estas dicas Porque a ideia aqui É realmente Uma dica de exercício Você assistir isso aqui É importante? Claro que é Porque ver alguém fazendo Ajuda pra caramba Na hora de você Fazer o seu Porém Mais importante Aqui desse negócio É que você Vai lá depois E faça Meu amigo Você tem que ir lá E fazer Não é mesmo? Eu não faço ideia Como é que esse Crash É de lado Eu não faço ideia Eu vou tentar Eu não sei Como é que Esse Ah Eu acho que isso aqui É um pouco melhor, né? Tava muito reto ali Aquela transição Tinha alguma coisa Muito errada Acontecendo ali, né? Então aqui eu vou fazer Aqueles olhos fechados Aquela sobrancelha Pra baixo E aquele cabelão Que tá ali Pra frente E o outro cabelão aqui E descendo aqui Ok As orelhas agora Uma coisa que eu acho importante É você dar espaço de crânio Pro seu personagem Mas eu não sei Eu sinto que o Crash É meio achatado, né? Como se ele fosse Um desenhinho mesmo, né? E não um boneco Mas Eu vou dar uma aumentada Nesse sorriso Vamos fazer a linha do meio Do sorriso dele A linha daqui Ok Bom O desafio é esse, né, galera? E o principal é que Você está treinando E você está quebrando a cabeça Sabe? Isso que é legal É você botar o seu cérebro Pra funcionar Em como que eu faria Esse personagem de lado Sabe? Ou em outros ângulos Ou até mesmo de frente, né? Porque a gente não começou Com ele de frente A gente começou com ele A nossa referência principal Ele estava já Num 3 quartos ali Alguma coisa assim, né? Então Esse que é o objetivo mesmo Se você está tendo dificuldade É porque está dando certo O objetivo Essa que é A ideia Então Eu acho que está Está meio que funcionando, né? Eu acho Aqui O que está dando a entender É que a cabeça do Crash É um pouco menor ainda, né? Você pode reparar aqui Que o olho dele Sai Sai da cabeça, né? Então eu acho que o nosso Crash Pode estar muito cabeçudo Eu vou tentar dar uma abaixada No topo da cabeça do Crash Está ajudando Está ajudando já Então eu acho que isso É o que a gente tinha que fazer aqui Então eu vou pegar Todo esse topo da cabeça Do Crash aqui E jogar lá embaixo Olha que loucura Isso que é o legal Desse tipo de exercício, né? Que você vai ter que Ir se virando E tentando entender O que está acontecendo aqui Que esse personagem Olha Eu acho que está Um pouco Bem melhor já, hein? Poxa Bom Como sempre A orelha Faltando no personagem Deixa ele Completamente irreconhecível, né? Então eu acho Que a orelha Vira em algum lugar Por aqui assim É Eu acho que o pescoço Do Crash Pode ser algo assim Eu não sei Ok Agora eu estou Começando a gostar Disso daqui E a gente pode Pôr aquele espaço Mais escuro Da orelha Por aqui, né? E esse cabelo Está enorme Comparado com o outro Vamos fazer aqui Uma linha Para o máximo Do cabelo E o cabelinho Do Crash Está feito Poxa Que desafio, hein? Mas uma coisa Que eu tive que fazer Nele Que algo importante Foi adicionar Essa curvatura aqui E E quando você Estiver fazendo Um personagem de perfil Sempre pense Nesse Né? No que está acontecendo Na No perímetro, né? Isso aqui Que é muito importante No personagem de frente Isso daqui É importante Com certeza Mas eu acho Que a estrutura interna Muitas vezes Na parte frontal Tem mais relevância Mas de perfil A silhueta É muito importante Também Eu acho que Chega a ser Até um pouco Mais importante Do que de frente Porque Não sei O perfil Você já não olha O personagem de frente Você já não gasta Muito tempo Fuçando aqui O seu olho Não fica muito passeando Aqui No caso aqui Tem um monte de coisa Para olhar Tem a boca Tem o nariz Tem o olho Ele está olhando Para você Então você meio Que se perde Na expressão De lado Eu acho que As formas Mais Importantes Da silhueta Acabam tomando Preferência Preferência Estou parecendo O gaguinho Então vamos colocar Esse Crash Mais aqui Para a esquerda E vamos fazer Um Mais um dele Eu não vou fazer O de costas Porque Está aqui Está aqui o macete Se você estiver fazendo Um personagem Que é simétrico E você não está usando Perspectiva Olha só Se você estiver usando Perspectiva Isso aqui Não vai aplicar Muito bem Mas se você Não estiver usando Está pronto É só correr Para o braço E agora A gente pode Tentar fazer Um que seria Nessa visão De três quartos Que é que nem Está ali No jogo Então a cabeça dele A altura da cabeça dele Está bem mais embaixo Isso é algo Que a gente já aprendeu O formato do rosto Dele está por aqui A gente pode colocar O focinho dele Para cá Seguir aquela linha Fazer um negócio Aqui Aqui é onde vai bater O esquema Aqui teremos O começo De um sorriso Não é? Bom Ali dá para ver O que está diferente Aqui também Tem que mudar Esse sorriso Do Crash Aqui Isso aqui Não é um sorriso Ele está Isso aqui É uma esganiçada Aí Poxa Mil vezes melhor Olha só Que diferença Que faz Que diferença Que faz Abrir a boca Do personagem Então vou fazer Aqui o narizinho Eu já nem sei Quantos minutos Esse vídeo já tem Então estamos chegando Numa marca Meio avançada Esse vídeo Está ficando gigantesco Mas eu espero Que seja bem legal Para vocês Está praticamente Um tutorial O tutorial Eu gosto de explicar Mais Esse aqui É mais mão na massa Vamos sair correndo E ver o que acontece Então eu planejo Muito pouco Eu literalmente Escolho o tema E proponho Um desafio Para mim mesmo E a ideia É ver aqui O que acontece Nesse meio tempo Então eu Para mim Está sendo novidade Para você assistir Está sendo novidade Para mim gravar Então a gente pode tentar Lógico A gente pode usar A referência ali Do Crash Que a gente está vendo No vídeo Na nossa referência Original Ali em 3D Mas é sempre legal Que a gente Tente referenciar O que a gente Já está criando Aqui Então Fazer o zóio Fechado Vou aumentar Esse focinho Dele pode ser Bem maior Eu acho Algo assim O meio Da cara Sorrisão Vou pegar Vou pegar Esse outro Crash Vou jogar Lá Para o canto Vai lá Para o canto Rapaz Ninguém está Interessado Nisso Agora não é Sua vez Então a gente Pode fazer O zóio Viu Muito bom E eu acho Que a gente Realmente acertou No tamanho Da cabeça Viu galera A cabeça O Crash Quase não tem Crânio Isso explica Tanta coisa Isso explica Tanta coisa Então a gente Pode fazer A zoreba Dele aqui E Eu acho Que é isso Aí galera A gente está Chegando Num crash Aqui Que eu gostei Bastante De fazer Eu adorei Desenhar Isso daqui Espero que Vocês tenham Curtido Assistir E que isso Sirva de inspiração Para você Fazer outros Tipos de treino Aí para você Que sonha Trabalhar com Ilustração Com arte Com desenho Ou você Que quer aprender Porque gosta Eu nunca aprendi Para trabalhar Eu sempre aprendi Porque gostava Eu gostava tanto Que eu não conseguia Parar E não parei Até hoje E finalmente Consegui entrar No mercado De uma forma Mais sólida Mais firme E eu espero Poder estar sempre aqui Podendo compartilhar Um pouquinho Da minha experiência Com vocês E que isso sirva De inspiração Mesmo galera Porque Eu vou em outros Canais assistir Outras coisas As vezes nem é de desenho É sobre empreendedorismo Sabe Essas paradas Porque manter um canal No Youtube Você precisa de muita Muita motivação Gente Muita motivação Não é que eu não goste De fazer Mas é É um serviço Assim Em que você tem Que apostar No futuro Você nunca aposta No que está agora Porque você Realmente No momento Eu não faço Dinheiro com o Youtube Direito Não dá para fazer Eu consigo comprar Jogo na Steam De vez em quando Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu O canal do Palavra Nerd Você me comprou Videogames Você me comprou Jogos eletrônicos E eu tenho que Agradecê-los por isso Obrigado Mas É a fé No futuro De que a gente Vai criar coisas Ainda mais legais Lá mais para frente E Gente É assim Uma sensação Muito boa De eu olhar Para trás Ver toda aquela Cartela Agora acho que São mais de 180 vídeos Feitos aqui No canal do Palavra Nerd E é muito vídeo Gente Eu fui lá Me ouvir meus speed arts É muito speed art É muito Muito tutorial É muita coisa Que eu já fiz Nesses 4 anos Quase 5 anos De Youtube Que eu não Quando você começa Você nunca imagina Que vai tomar essa proporção E a gente agora Bateu 90 mil inscritos Estamos quase Nos 100 mil Eu tenho até um lugar Ali na minha parede Para colocar a placa Já do lado De outros quadros Então É É isso aí galera Eu só queria dizer Que eu estou muito feliz Eu gosto muito De fazer isso daqui Porém Como qualquer atividade Da sua vida Você vai ter que Se esforçar Para fazer Desenhar A mesma coisa Eu não estou afim De desenhar Cara Se você realmente Quer aprender Você não vai poder Aproveitar só os momentos Que você está afim Você vai ter que usar Os momentos em que Você não está afim Também Transformar isso Num hábito E cultivar Essa felicidade Em concluir um projeto Sabe Existe uma liberação De hormônios no corpo Quando você conclui Uma tarefa Que é o que eu estou sentindo Agora De ter feito Esses três ângulos Do crash Aqui para vocês Em um turntable Um model sheet É isso aí galera Esse é o nosso Sketch time de hoje Espero que vocês tenham Curtido este vídeo Aqui no canal Do Palavra Ned Vou deixar aqui no final Também em algum lugar Mais dois vídeos Para você assistir Se eu não lembrar De colocar Se eu lembrar De colocar anotação Eu esqueço E é isso aí A gente se vê Na próxima Muito obrigado Pela presença Valeu E falou Próximo sketch time Podia ser Fazendo ele De corpo inteiro Quem sabe É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.